Fala galera! Beleza? Bom, a gente tá dando continuidade aí na aula 8, né? Na aula 9 A gente parou aqui, eu refiz esse vídeo só que por questão de espaço aqui parou, eu perdi, então eu voltando de novo fazendo, tá? Então pra começar a gente vai começar aqui, ó a ajustar isso aqui, esse nosso Pitching aqui tá muito grande se a gente pegar lá o nosso template deixa eu fechar isso aqui cadê? não é desktop que eu quero o sistema opa o computador agora eu já tenho espaço, tá vendo? o amp-server www sistema youtube documentação, né? onde a gente colocou lá se eu vim aqui em pages e forms, né? vou abrir ele só pra a gente ver já tá aberto aqui eu vou pegar aqui, ó ahn voltando lá a gente vai fazer primeiro ajustar o tamanho dele então eu vou vim aqui, ó eu vou pegar um ahn... cadê? deixa eu dar um ctrl s aqui select vamos pegar o select, ó desculpa aí desculpa aí galera aqui ó nós pegamos o nosso Army Group lá, lembra? na outra aula então deixa eu mostrar aqui pra vocês pra vocês lembarem nós pegamos aqui o Army Group só que aí ele tá dentro de uma rua então eu vou pegar aqui um nível acima pra gente pegar e montar lá o nosso cadê? humm... formigroup cadê o que eu quero? ahn... vem aqui formigroup, formigroup, formigroup formigroup tá aqui tá tudo ahn... tá, tá, tá vem aqui general elementos vamos dar uma olhada no general elementos só pra mostrar um negócio pra vocês cadê? aqui ó vou abrir ela quando eu falo em general elementos eu tô falando aqui ó tá vendo? a gente pega esse quadrado aqui ó ó eu vou pegar ele só que eu não vou pegar ele todo, tá? então eu vim aqui ó general elementos vou pegar ele aqui pra baixo humm... e eu tô falando aqui e vou lá no nosso projeto e vou adicionar aqui ó certo? e vou fechar aqui embaixo fechou formigroup fechou formigroup fecha formigroup fecha div fecha div shift out cf, né? vai tentar aí ae section tá certo vamos lá voltando aqui contrato 5 bom aí você já notou que a gente já jogou ele pra dentro tá vendo? a gente tá formatando isso aí pegando lá então a gente vai pegar mais um grupo ali que agora é o que nós vai definir as colunas tá? eu vou subir aqui ó vou pegar lá em cima tá vendo aqui ó div clases m6 porque? eu vou ensinar daqui a pouco eu mostro porque desculpa deixei a TV ligada só vou minimizar aqui provavelmente deve ter dado um problema aí pra vocês mas vamos continuar é... agora que eu me liguei eu vou copiar essa coluna e vou jogá-la aqui ó dentro do... cadê minha... na onde eu coloquei minha roll tá aqui ó jogo aqui dentro e aqui eu fecho ela aqui embaixo, certo? CTRL SHIFT F SHIFT F pra inventar CTRL S pra salvar e aqui a gente vai ver como... o que acontece galera? ah... aqui ó você viu que a gente já quebrou agora a gente tem uma coluna de 6 aí eu vou fazer um exemplo eu vou só mudar pra 8 pra 12 pra vocês enxergarem ó mudou pra 8 desculpa aí de novo então eu mudei pra 8 então eu vou mudar pra 12 que 12 pra vocês entenderem 12 é o tamanho que a gente ocupa o máximo aqui ou seja, nossa área aqui ela é dividida em 12 colunas 12 colunas já era útil, tá vendo? se você encolhe o menu ele fica com os 12 se você voltar aqui ó ele também fica com os 12, tá? então a gente já deixou pronto isso aí se você vir pra tablet tá vendo que ele tá pegando 12? porque eu defini um só por que que eu to mostrando isso? tá vendo? dividindo só porque eu vou mostrar pra vocês agora vamos até ver na web até todo dia que eu tava vendo aqui é... calls ah... mixed né que é mixado bootstrap aqui ó grid nós vamos ver agora como funciona aqui tem as colunas tá vendo? 3, sm, row e agora a gente vai pegar mixead que é isso aqui ó justamente não é essa é mobile, desktop, tablet eu só vou pegar as classes tá? porque eu já tô importando o CSS ó vou deixar a menor essa primeira aqui é o mobile vou deixar com 12 na segunda eu vou deixar com 3 e na última eu vou deixar com 6 vai ficar até o meio certo? é 6? não 3 e 6 aqui ó vai ficar um do lado da outra certo? é mas não porque ele tá fazendo isso aí eu já vou mostrar tá? eu vou aqui ó copiar esse box e vou colar aqui ó certo? então ele vai criar 2 a gente volta aqui na tela inteira pra me mostrar ele vai criar 2 ó ele criou 2 ficou com 3 cada um certo? somando dá 6 então tá aqui ó tá certo? 3 cada um ó certo? ahn agora se você mover ele pro modo tablet você pode ver ele ficou com 6 cada um pode ver que ele ficou no meio da tela um do meio da tela outro certo? ó eu vou maximizar aqui só pra vocês verem ó o comportamento viu? ficou uma aqui redimensionei e ficou com 2 e no meu modo tablet ele vai ficar com 12 ou seja vai ficar um embaixo do outro vamos lá ó lá entendeu? então assim fica bem melhor o seu seu formulário o seu ambiente que você cria aí só que aqui a gente vai mexer aqui um pouquinho eu vou tirar o título daqui cadê? esse label ó eu vou deixar um só opa vou deixar um só pra vocês verem visualizarem aqui mesmo tá? vejam que aqui ó vejam que aqui ó você ficou com o SELECT aqui e aqui você já ficou com o próprio título entendeu? então é aí você trabalha da forma que você desejar certo? eu vou tirar esse aqui é nesse aqui como a gente vai fazer agora já demonstrei pra vocês como que é o CSS e agora a gente vai fazer a requisição Ajax primeiro eu vou popular o nosso SELECT e com esse SELECT eu vou preencher um TEXT AREA então vou tirar esse daqui e vou pegar um TEXT AREA vou pesquisar aqui tá? TEXT AREA e aí a gente só vai pegar o TEXT AREA mesmo eu só quero esse TEXT AREA com a classe já pra mim não tem problema de ficar escrevendo classe colei aqui tá aí eu vou dar um ID pra ele tá? resultado porque eu tenho que localizar ele no meu DOM né? no Document Object Model ou nossa página né? e meu name dele eu vou também dar como resultado tá? resultado beleza? e aqui ó esse aqui é aquele placeholder lá que vem já escrito selecione boa ah como que eu vou pôr o nome isso aqui? isso aqui eu vou dar o nome que são perfis certo? então vamos vamos modificar aqui ó perfil certo? a gente está a determinar a medida que a gente está fazendo então selecione o perfil para mais informações certo galerinha? então vamos dar um contra F5 já tenho aqui ó meu perfil vou mudar aqui no meu primeiro eu vou colocar selecione pode ver que ele não tem valor então não vai não vai transferir em nada certo? aqui eu vou deixar sim não vou me preocupar agora já mostrei para vocês como a gente corrige e esse daqui é eu vou colocar aqui ó resultado ajax certo? esse daqui a gente vai exibir os resultados do que vier quando a gente selecionar aqui então eu vou fazer uma das formas as vezes existem muitas outras da passagem não passa tudo então esse daqui eu vou só popular isso aqui beleza? só que assim eu não quero deixar setado no código eu quero buscar esse valor dentro de uma tabela certo? então a gente vai criar uma tabela agora no banco de dados chamada perfil para buscar os dados e colocar aqui depois nós vamos criar uma segunda para dar continuidade vamos lá eu vou aumentar aqui ó pode ver tá do jeito que a gente planejou então vou aqui no nosso sistema youtube e vou criar um criar eu poderia criar tá? por esse que era aqui ó create table não sei o que tal mas aqui por questão de performance a gente vai criar por aqui ó eu vou dar o nome para ela de perfil aqui no número eu posso pôr aí ah se estima eu vou trabalhar com 5, 6, 7 se não tem o número certo pode pôr mais você nunca vai ele nunca vai criar se você deixar em branco tá? opa ele ta falando que é a tabela perfil eu acho que eu já criei eu vou excluir ela aqui e a gente já cria de novo perfil eu vou criar junto com vocês para vocês verificarem mesmo entendeu? elimina drop certo? então aqui ó eu vou criar uma tabela perfil com com 10 campos eu não vou usar tudo isso tá? eu só vou usar 3 beleza ele abriu aqui ó é o primeiro informação que eu preciso no meu perfil perfil é meu perfil id né certo? ele é um int ele é um um alto incremento aqui ele vai criar a chave primária beleza? então pra mim já ta definido eu tenho a descrição eu uso sem acentuação tá? e eu vou ter o é eu vou ter o status porque se ele vai ta ativo ou não certo? então aqui com isso pronto eu vou guardar pode ver ó 7 tabelas ali 7 colunas ali ta descartando ficou só as 3 vamos ver o perfil de descrição e status beleza? eu vou inserir alguns dados nessa tabela depois a gente faz um crude tá? pra você alterar cadastrar tudo por tela não por banco que a gente vai fazer agora eu vou vir aqui em search uma coisa que eu acho que é errado dele se é uma tabela alto incremento ele não deveria trazer né ele já deveria ler isso mas ele não faz infelizmente certo? e a gente vai começar a criar aqui nossos valores ahm primeiro e o segundo que é todos um certo? então vou dar um ctrl c e eu vou colocar vários valores opa vários valores e vou explicar o porquê ahm super super administrador esse super administrador é o cara que fez o sistema tá? que tem acesso a tudo verificar, visualizar e tal o administrador certo? eu vou definir aqui como a empresa é o cnpj tá? mesmo que tenha alguém aqui gerenciando é a empresa aí aqui em cima da empresa vem o diretor depois você pode depois você pode é desabilitar gerente supervisor 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 é representante né aí eu vou colocar aqui mais cliente então eu vou colocar aqui aqui e aí você consegue trabalhar com cada nível beleza? vamos ver diretor supervisor representante né que é o vendedor vou colocar aqui por exemplo por exemplo depois você pode alterar a descrição no banco entendeu? então você por tela você consegue modificar ahm diretor gerente administrador diretor gerente supervisor representante vendedor tá beleza cliente e visitante acho que é isso aí aqui agora eu vou inserir no banco opa ah já entendi deixa eu copiar isso aqui eu coloquei a estrutura incorreta aqui então vamos lá na estrutura ele tá tudo como int ó vamos mudar aqui descrição eu vou achar de 100 muda entendeu? então aí ele deu erro por causa disso mas não tem problema não vamos mudar aqui vai achar e vamos pôr de 100 aguarda ele já altera lá pra mim como quando você não tem dados isso não impacta em nada tá? mas quando você tem dados pode impactar aí ahm esse aqui é um boolean certo? então esse aqui não sei se ele vai precisar se é boolean é true ou false não tem outra aqui tá aqui e agora vamos no SQL pra ele inserir os dados dados inseridos beleza? a gente já tem os dados na tabela aí agora certo? então agora a gente vai dar prosseguimento a gente vai buscar esses dados e carregar ele lá naquele drop down na hora que a gente carrega a tela beleza galera? então a gente volta aqui pro nosso projeto a gente vai vir em home aonde eu carrego aqui ó o nosso projeto certo? eu tenho aqui uns exemplos que eu já fiz eu vou carregar o model certo? ahm tô definindo aqui uma uma variável resultado e ele vai ser ahm o resultado da minha da minha model só que aqui eu copiei model é usuário tá vendo? mas não é isso que vai ficar eu vou mudar ele vai ser um model perfil certo? e uma uma variável uma variável não uma função busca perfil só que nessa busca perfil eu não vou precisar mandar nada porque a validação que eu vou fazer vou fazer de status se é ativo ou desativo eu faço lá na minha model então o que que eu vou fazer? eu vou copiar essa minha model usuário ctrl v e eu vou colocar model modelo tá? só pra vocês entenderem modelo opa é pode ser pode deixar modelo modelo que é só modelo mesmo criou aqui certo? aí dessa model modelo eu vou usar pra replicar pras outras só pra você entender model aqui perfil certo? ele vai trabalhar com minha tabela perfil no banco perfil certo? ahm agora eu vou abrir meu model perfil que é o que eu já chamei referenciando ele ali eu vou tirar aqui ó ele ficou com login certo? eu vou pegar busca perfil que nem eu coloquei e vou tirar minhas variáveis aqui ó certo? então ele vai buscar no caso eu posso pegar tudo ou não né? no caso eu não preciso do status então eu vou buscar é o perfil id vírgula descrição que é o que eu vou usar no campo drop down só vou usar duas colunas porque eu vou trazer informações desnecessárias certo? na tabela perfil eu vou tirar isso aqui ó porque já vai estar comentado apaguei e vou usar a minha cláusula status onde o status é 1 porque se for 0 é desabilitado eu não tenho limite tá? porque eu quero trazer tudo que tá lá deixa eu só limpar aqui o código pra deixar bonitinho shift alt f pra identar então eu só tô buscando esses dois campos na minha tabela perfil onde o status é igual a 1 beleza? e aqui eu não posso esquecer de um detalhe ó meu modo eu tenho que colocar sempre o modo no meu perfil quando você tá trabalhando dessa forma aqui copiando e colando tá? senão vai dar problema depois lá então corrigido aqui o nosso modo fechou finalizou e eu já vou ter os meus dados aqui beleza? o que que eu vou fazer? eu vou passar esses dados lá pra minha tela então eu vou passar mais uma variável certo? vou pegar ela aqui ó em vez de passar o repositório eu tô passando o resultado do perfil certo? e eu vou pegar é, vou tirar só o cifrão da frente lá ó opa tirei o resultado então eu já tenho esse perfil chegando lá na minha tela certo? então ele vai chegar pra mim lá na minha view requisição lá ó certo? quando ele chegar aqui eu vou verificar aqui ó eu vou remover esses daqui vou abrir minha condição PHP aqui opa já foi e eu vou verificar if is it né que é se existir agora vamos pegar de novo né no copiar colar que eu gosto de usar pra não ter problema se aqui ó viu home não viu requisição cifrão né que aí ele vai estar com variável se ele existir fab fecha minha cláusula aí eu vou dar um for it nele não tem porque eu fazer for it em cima de um objeto que não existe por isso que eu falo sempre das valizações tá? daí eu vou copiar aqui ó de novo que vou voltar lá pra digitar aí é esse perfil então eu estou agora fazendo meu for it certo? ahm tendo meu for it em mouse eu vou dar um eco aqui pra ele imprimir certo? e ele vai imprimir minha opção option certo? ver deixa eu deixar aqui aspas duplo aspas duplo aspas simples tá? option value beleza eu vou citar que é igual posso abrir e fechar aspas e fecha aqui certo? só porque eu estou fazendo assim pra você entender eu vou voltar aqui dentro vou colocar aspas simples de duas vezes e dois pontos no meio disso eu vou pegar meu perfil aqui ó e vou pegar o valor que vai vir dele aqui certo? então é meu perfil id beleza galera? então aí a gente já tem uma condição certo? então aqui eu vou fechar meu option quer ver? então eu já tenho ali a condição vou pôr ponto e vírgula já tá lá aqui ó novamente eu vou abrir duas aspas simples e dois pontos e o que que eu vou colocar aqui? eu vou pegar meu perfil e eu vou pegar minha descrição certo? que é o que eu tô trazendo lá do banco se vocês lembram que nós fizemos a pouco aí certo? eu trouxe isso vamos ver na nossa tela se vai dar algum erro se não vai se vai carregar opa ele deu um erro aqui do controle home no load model load model home vamos lá na linha 22 home 22 desload model model perfil é porque ele não tá conseguindo carregar desload model model perfil ponto php ele tá aqui model perfil vai ser model busca perfil o status igual a 1 dbgu está certo são coisas que acontece tá vendo galera? vai dar umas travadinhas mas você não entende deixa eu fechar essa autentica fechar esse top bar deixa eu só dar uma olhada aqui depois eu vejo porque agora deu erro resultado então vamos ver o que ele tá trazendo ele não tá conseguindo carregar o load model eu já sei porque tá vendo? a gente colocou chave ao invés de parênteses então agora corrigi o problema tá vendo? beleza então a gente já tem aqui ó o nosso drop down e já tá carregando com os valores que a gente já tinha certo? agora eu vou fazer o que? eu tenho que pegar pra quando eu clicar aqui eu buscar os caras lá no banco e colocar aqui ó certo? só que eu quero escrever mesmo o nome aqui então a gente vai colocar um evento onChange aqui e vai definir o nome se eu não pus lá pra essa texte área pra gente identificar ela beleza? vamos voltar aqui pra nossa view requisição eu tenho aqui ó eu já dei o nome dela resultado certo? e aqui eu vou criar no select um evento onChange tá? pra me chamar a função explicitamente eu posso usar a minha classe tá? lembrando que eu posso usar a minha classe form posso criar uma nova classe do CSS e usar mas aí eu vou fazer aqui pra você ver da onde eu tô chamando mesmo tá? aqui eu vou definir a função né? busca info eu vou pôr assim né? só pra deixar bem claro aí galera deixa eu só limpar o código que agora eu quero fazer eu vou tirar isso aqui porque você viu né? como a gente tá pegando o template ele vem com um monte de coisa quando você já se habitua né? ó eu vou passar pra você ver como que é mais limpo mais simples o tamanho da página que a gente criou ó o tamanho da página que a gente criou ó nessa página que você tá vendo aqui nesse content aqui ó é só isso aqui tá? aí que acontece aqui agora eu vou criar um script pra mim colocar é é vamos colocar aqui embaixo certo? vou criar uma function ah busca info abre e fecha script aqui certo? então já tem minha função o que que eu vou fazer agora? eu tenho que carregar minha gquery certo? eu não lembro se eu já tinha posto deixa eu dar uma olhada que a gente pegou ele deve ter o dele certo? então a gente vai olhar e ver o que que ele tem aqui ó j s jquery tá aqui ó certo? então eu vou carregar aquele lá aquela versão que a gente já tem ali só que eu vou carregar ela antes aqui deixa eu pegar já pronto que é mais fácil se eles ficam que eu já tenho hmm views ah deixa eu pegar uma dentro do meu sistema né só pra você já mostra pra vocês como que eu fiz ah cadê relatório filtro de pedidos filtro de pedidos não tô assim eu tenho uma máscara e tal então eu quero só ver aqui embaixo não interessa lá em cima eu tenho aqui que eu falei tá vendo ó eu verifico pessoalmente número e eu carrego o gquery aqui ó eu vou só copiar a implantação pra vocês verem e eu se referenciar ele ó aqui aí eu vou referenciar ele pra onde eu tô colocando assets certo é um pouquinho assets barra js ah mas não você tá vendo isso aqui em cima aqui ó galera ó assets ds js ds jquery certo então então e agora eu vou pegar o nome dele vou pagar esse aqui eu dou um f2 control tá vendo control a control c cancelo e venho aqui e coloco no meu opa b certo e aqui eu vou dar um alert só pra me testar ahn contra f5 vamo lá ahn ah lá já tá funcionando tá vendo então eu já tenho quer ver eu posso passar aqui ó agora ahn this ponto value certo certo então aí ó que eu vou falar que é o ahn perfil vamos saber tá certo e aqui eu vou dar um alert perfil vamo ver se ele vai chegar até aqui bom ó já chegou aqui meu perfil tá vendo então é simples tá galera eu tô mostrando aí pra vocês verem e agora com esse aí perfil id a gente vai buscar os dados no banco tá só que agora eu tô percebendo que se eu chegar aqui pra qualquer usuário ele vai entrar nas minhas páginas só que isso aqui é uma página do administrativo certo então a gente vai fazer uma validação lá pra que se o cara não tiver com a session ele não entre tá tô lembrando disso agora vamo ver aqui no meu home ó tá vendo eu não tenho validação e eu quero fazer o seguinte ó vou mostrar até aqui eu gosto de mostrar porque é mais fácil já tá pronto depois você tem a metodologia de trabalhar fica tudo me uma maravilha tá ahn cadê deixa eu pegar uma que tem aqui ó desload session loged tá vendo então eu vou pegar isso aqui ó e vou deixar até com comentário da forma que eu deixo pra me saber eu verifico se o usuário tá logado se ele tiver se ele tiver se ele não tiver eu mando ele embora certo olha lá agora eu vou dar só esse redirect aqui ó só que eu vou colocar mais um parâmetro né refresh certo para poder com o shift f para identificar tá lá então agora sim ó eu já tenho uma validação se você chegar aqui por exemplo eu vou pegar aqui ctrl eu pego aqui ó pra me fazer ah tá eu vou ter que quebrar minha sessão eu vou deixar aí daqui a pouco depois eu mostro eu vou fazer o botão tá de logout ahn então aqui beleza eu já criei se ele tiver ele existe se não já tá passando os valores maravilha então agora você vai ter que criar uma nova função auxiliar tá aí eu ponho aqui ó auxiliares ajax vamos por assim né beleza e aqui ó eu vou criar uma função ahn busca né usuário perfil vamos por assim usuário perfil depois dá pra fazer uma validação aqui em cima tá e dependendo do perfil do usuário se ele pode ou não ver entrar nessas funções também então é uma coisa mais é mais pra frente beleza aqui aqui nessa função eu vou pegar primeiro o dis certo eu vou pegar o input que é o que ele vai estar postando certo e o post 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 aqui as vezes eles não dão sugestão aí fica complexo o negócio de brincar entendeu mas eu vou pegar aqui ó no próprio controle que a gente tem aqui na autentica está aqui qual é o valor que estou passando post e senha não então no post ali eu vou passar o id né então eu só vou mudar isso aqui just home né eu vou ver eu verifico também ó por exemplo eu posso por aqui certo se ele tivesse não devolvo nada posso apagar aqui só isso só para verificar se sim né é eu posso verificar também quer ver ó eu estou fazendo só algumas validações if desimpost post certo login e aí eu faço uma nova validação certo se não devolvo nada ou opa é eu vou colocar aqui ó cifrão option bom deixa assim né que eu vou transferir lá as opções então eu vou deixar vazio aqui beleza que aí eu já não preciso por enquanto transferir nada então eu vou colocar else beleza então se eu colocar ó else é igual ponto igual né que é um ponto para concatenar é vírgula fecha eu vou colocar aqui ó nenhum valor pessoa encontrado certo no começo ele não vai ter o login então vou vê-lo no post agora vou voltar para a nossa view bom aqui na nossa view requisição eu já vi deixa eu só dar um monte de entrada aqui para subir o texto fica mais fácil beleza depois a gente tira eu já tenho aqui ó o meu perfil certo então meu perfil vai perfil eu vou só deixar aqui para mim trabalhar beleza é bom galera agora para a gente fazer uma requisição a jax eu quero ver ó ela funciona da seguinte forma ela é bem simples tá não tem nenhum segredo não vou até mostrar um para vocês a gente escreve o nosso também tá deixa ele só minimizar aqui que é muita função vamos buscar body 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 busca por conta do seu plano tá aqui ó deixa eu pegar aqui ó e m eu pego da do filtro já pegou se você quiser fazer um filtro com o id do usuário também você pega na sessão tá ele vai pegar aqui ó vai carregar o modo certo e vai fazer se eu peço aqui ó o que eu tô fazendo lá certo isso aqui é uma forma existem outras formas de você criar jason onde você fala, tá vendo, vou, você vai determinar o que você quer então, por isso, por que eu peguei só pra mostrar pra vocês mesmo e adiantar também, beleza então aqui deu o usuário model, mas eu não vou carregar meu modo pedido, eu vou carregar, meu modo é o usuário né, tô pegando os usuários pelo perfil beleza aí aqui ó, resultado usuário perfil certo então eu vou pular, busca ó, eu pego aqui só uma parte e vou vir aqui ó busca usuário, perfil, e o dados do filtro é só o perfil ou não, não é aqui não misturei tudo agora deixa eu copiar isso aqui ctrl c ctrl z, aqui ó, a jax eu coloquei no lugar errado, tá galera desculpa aí, é aqui ó, no home é aqui que eu vou trazer, tá vendo eu vou carregar o meu modo é usuário no meu modo é usuário eu vou eu vou pegar os usuários perfis, certo de acordo com, cadê meu post, vou ter que tirar daqui ó, ctrl x o echo, o pichon não, o echo vai ficar lá embaixo, onde tem a variável eu vou aqui ó, aqui eu tô declarando é, o pichon vai vir aqui, eu vou dar um echo aqui, certo e depois que eu pego esses valores, só que aí essa daqui, eu já declarei lá no outro que eu peguei então eu vou remover daqui, tá, e já vou explicar porquê ó já peguei ela aqui, já deixei que me selecione então ele vai ficar e aqui eu dou um folhete então eu vou pegar esse folhete aqui só o folhete, ctrl x e vou colocar dentro dessa desse diz aqui, shift, alt, f vou dar um pause aqui só um minuto beleza, vamo lá então aqui ó, é só pra mim fazer o código, tá vendo, então eu vou pegar humm eu não vou pôr no folhete, né, então lá eu não preciso fazer o pichon, tá eu só preciso humm pegar a linha né que eu li tô voltando com é aqui ó, resultado perfil então eu vou carregar ele dentro lá por isso que ele tá dando, confundindo minha cabeça certo, eu vou carregar ele aqui dentro e já vou trabalhar ele ó, certo carreguei o meu resultado perfil usuário, né es usuário certo então aqui no meu usuário eu vou pegar a informação dele eu vou tirar isso aqui, olha lá certo eu vou tirar isso aqui também não, aqui eu vou fazer o seguinte, é, eu vou pôr tirei seu pichon beleza outra coisa e vou colocar aqui ponto assim e um br só pra me quebrar a linha você vai entender porque já já usuário, nome certo então a gente já tem o nome agora eu preciso lá no meu model usuário no meu model, é, model usuário e criar essa busca perfil aqui, tá se diz imposto de login, não, é perfil aqui, tá, que a gente passou, então eu vou pegar o perfil eu posso pôr direto aqui também, tá galera, ó, como eu tô verificando se ele vem, só vai entrar aqui se vier, entendeu então eu já posso pegar essa minha função e criar lá no meu model usuário, vamos lá, model, model usuário não, mas aqui eu peguei no do projeto lá de cima, então eu vou pegar no meu model aqui de baixo mas eu só tenho o modo usuário, beleza tá aqui vamos limpar esse código pra deixar limpo, redondo shift-out-tf pra inventar, beleza agora vamos criar uma nova function certo, vou tirar isso aqui aqui eu só vou pro perfil beleza beleza, já temos a nossa função, certo e aqui, ó é, eu vou pegar aqui, mas eu não preciso é o que eu falei, eu não preciso de tudo, tá então eu vou pegar no caso aqui o nome from usuário ahn aqui ó, deixei com e né, porque aqui é o login então aqui eu só vou pegar o perfil perfil igual assim, foi um perfil beleza vou tirar essa senha que eu não vou usar ahn e aqui eu posso pegar ahn aqui ó, posso deixar status 1, status 0 vamos alterar a tabela de usuário, né pra ter isso também e o limite de 1 não existe aqui, tá então agora tá certo só que agora eu vou mexer na nossa tabela usuário lá no branco porque que eu vou mexer, vocês vão entender agora eu não tenho o perfil do cara e eu não tenho status ativo então você vem aqui ó, em estrutura e ele já te dá se você vai adicionar, eu vou adicionar mais duas, tá vou dar um executar aqui ahn eu vou pegar aqui o perfil perfil id um int um int e um status certo um 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 guardei tá lá, tá na minha tabela certo só que agora você vai ver que vai tá tudo, vai tá 0 vai tá ó 0,0 certo então pra mim agora fazer valer, eu já vou ter que uma tabela atribulida com a outra o meu perfil de super administrador é 1 então eu tenho que dar uma atualizada aqui pra 1 e aqui o status pra 1 ahn a gente vem aqui na sql, dá um update ahn eu vou tirar aqui ó valer, no vibe, nome, login e tal, 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 tal vou usar só os dois últimos, certo o perfil o perfil e o o coisa, então o perfil vai ser 1 e o status 1 e vou atualizar porque eu só tenho meu usuário mesmo, eu não preciso colocar minha condição e ahn olhando o banco a gente vai ver a seguinte condição dá lá ativo certo então ele vai ter que começar a carregar os dados no banco vamos dar um ctrl f5 aqui pra ver vamos dar um f12 coisa que eu quero vamos ver se ele vai dar erro primeiro né aqui com os erros olha o AJAX tá ali ele não deu erro porque porque a gente não fez agora só o restante da cláusula na view requisição certo mas chegou até aqui aqui a gente vai entrar justamente no AJAX e funciona, funciona em tudo aí tá bom, bacana trabalhar tá galera, deixa eu te mostrar aqui também te pegar uma que tem olha lá a minha view template em sistema SFA cliente vamos lá vamos no cliente no extrato do cliente não filtro clientes beleza aqui o cara tá selecionando filtro deixa eu ver é aqui é aqui mesmo dependendo da coisa dele ele vai buscar aqui ó aqui eu tenho um que busca gerente outro que busca representante entendeu aqui ele carrega uma modal bootstrap depois eu vou mostrar também se vocês quiserem tá vendo a ligavar que eu declarei lá então aqui ó o que eu vou trabalhar é isso aqui ó tá vendo é só esse trechinho aqui já é do meu AJAX eu vou copiar aqui vou vir na minha via aquisição vou colar pra vocês verem tá aí que acontece eu preciso desse base URL esse base URL ele tá aqui ó tá galera eu declarei aqui em cima ó certo e eu vou copiar esse grid function aqui também pra deixar lá quietinho na hora que ele quer é pra fazer depois que o o o sistema estiver carregado beleza então tá aqui shift alt F porque ele não jogou aaaah vou botar o PLP fecha aqui então é vamos se ele não faz a gente faz beleza tá aí aqui beleza agora agora vem os segredos tá eu posso copiar o que for se eu não criar minhas rotas minhas permissões meus caminhos o software é um caminho que você faz o que você quer fazer quem você quer deixar permitir passagem e tudo aaaah aqui eu vou chamar a minha função que eu tenho que permitir onde vai acessar no caso aqui é busca usuário né busca usuário certo beleza eu declarei aqui só que eu não tenho isso ainda na minha eu posso até ter na minha home ó eu posso aqui ó quer ver Function busca usuário é tá lá já deixa eu apagar isso aqui eu vou usar o que eu já fiz né agora eu me vou manter o mesmo nome tá você pode mexer você faz por questão de segurança faz da forma que você achar melhor aí voltando aqui eu vou colocar aqui ó busca perfil usuário isso aqui acontece e eu vou dar um post aqui ó perfil tá vendo ele vai dar um post pra lá certo e aí eu vou tirar eu vou escolher isso aqui quero carregar algo uma coisa vou comentar isso aqui e vou dar um pegar esse data aqui vou dar um alert nele tá só pra vocês verem como vem aí só que é o seguinte se eu fizer isso aqui agora ele não vai dar ó certo ele não vai me dar nada eu tô me dando o primeiro alert a gente não me mostrou nada vamos ver no F12 se ele me mostra humm requisição Ajax tá vendo falha ao carregar home busca usuário perfil tá aqui ó a nossa home busca usuário perfil selecionei o valor encontrado certo então ele deu humm erro 500 aqui certo humm deixa eu pegar agora vamos voltar aqui deixa eu tirar esse perfil ele deu uma hora de 500 ele não me retornou aqui ele deu eco lá e vamos agora no nosso aqui ó eu vou comentar tá vendo aqui ele pôr if post e tal é ele entrou aqui entrou tá vendo aqui nenhum valor encontrado e ele deu eco pistons certo porque ele não achou o post do perfil beleza então aqui eu não precisava nem pôr isso aqui ele vai ficar só o selecione certo vamos dar um f5 aqui selecione certo então agora ele vai tentar carregar tenta carregar vamos ver ele não está trazendo aqui ele não está pegando aqui ó vamos analisar os requisitos base url barra home barra busca perfil usuário perfil 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 post url então vamos ver se ele ele pegou o perfil aqui perfil é na primeira vou verificar se é um post né vamos ver vamos ver vamos ver é é não pegou porque que eu não entendi agora mais a deveria ahn perfil tal 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 eco pistons é porque que ele não encontrou aqui se o outro está encontrando deixa eu ver aqui vamos lá no routes é routes vamos criar uma nova rota aqui busca perfil opa opa cadê routes vamos criar uma nova rota aqui vamos criar uma nova rota aqui porque ai ele vai vamos ver dar um f12 aqui para gente debugar ahn aqui ó rede get context não conseguiu pegar requisição ajax 555 porque que que é isso ahn tá também ele não está encontrando aqui ele não encontrou o ajax porque como que ele está usando isso aqui exibir código fonte da página ai a gente a gente tem que se você não usar tá cara não se preocupe não ó eu vou clicar aqui porque que ele não achou sistema youtube home tem que tirar esse home aqui ó por isso entendeu então a gente vai voltar um nível lá no nosso código na hora que a gente coloquei coloquei aqui ó ponto ponto barra certo e vamos ver agora ctrl f5 ctrl f5 ele não deu mas vamos ver o que que ele deu aqui ele não está achando agora porque agora entendi eu vou clicar aqui eu vou clicar aqui aqui no home vamos lá vamos lá vamos lá cadê meu home aqui ó porque que ele está pedindo onde ele está em route é aqui ó é aqui ó vamos ver home que eu não preciso passar mais ali entendeu por isso que eu criei minhas rotas ahn perdi eu vi requisição eu posso tirar aqui e eu posso tirar aqui ele não achou agora ahn ele não está achando a imagem agora tá vendo é isso ai que está dando erro agora vou ter que ver o outro aqui aqui ele não achou também ah tá cadê assets aqui ó vamos ver vamos ver ele não achou ainda meu mas por que que não quer abrir ahn open link no T no tab vamos ver fala não espera aí ele está pedindo vamos dar um F5 aqui e dar um click é porque ele está com home ainda aqui vamos ver aqui vamos ver aqui 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 sai aqui eu vou fechar aqui eu vou dar um F12 bom aqui foi vamos ver aqui é porque que agora não está dando um alerte mas o problema é selecionar certo certo então eu vou pôr o home ali para ver se ele seria certo aqui home e vou vamos só remover o ahn então eu vou comentar só isso aqui ó o shift c para eu saber o que está acontecendo então ele vai vir aqui pegar isso aqui de volta certo certo vamos ver contra F5 porque que ele não está me respondendo ah lá então a gente já começou a ter valor aqui beleza e agora eu vou exibir esse valor aqui ó do jeito que estava precisa só corrigir aqui ó tira esse aqui tira esse tira esse option né e vou colocar aqui cifrão option ponto igual nenhum valor encontrado certo certo vamos lá dar um F5 ó nenhum valor encontrado beleza agora eu quero que eu pôr esse valor aqui então eu vou pegar aqui ó deixa eu fechar esse F12 acho que aí já pode mexer o saco aqui ó eu vou aqui no meu view já está aqui eu vou descomentar isso aqui e vou pegar o daquele que eu dei o nome resultado ali ó certo pode pôr aqui ó control F5 control F5 vamos ver se deu certo agora meu valor encontrado aqui ó alterou certo eu vou tirar aquele alert que eu não preciso mais dele então você viu ó o post ficou simples resumido dessa forma aqui ó vou tirar aqui ó um post ficou resumido aqui meia dúzia de linha 3 6 7 linhas com isso você já consegue buscar os dados lá e já colocar na tua tela vamos fazer um teste aqui de novo beleza ó o gerente deu um valor encontrado e vai manter agora ele deu um valor encontrado agora a gente só vai fechar certo eu vou buscar os dados numa tabela de acordo com o perfil entendeu vou tirar só esse aqui desloade model usuário model busca perfil for each option e aqui control shift C certo vou deixar só esse aqui por enquanto não vou nem verificar o post ou melhor é vou ter que vou manter vai e eu vou tirar aqui ó control X é perfil vamos pôr aqui certo e esse perfil eu vou definir ele aqui cifrão perfil é igual e cola o post lá beleza e vamos ver se ele vai dar algum erro se ele parar de dar vou carregar aqui ó que o nome agora tem que mudar tá vendo ó selecione aí você vem aqui seleciona não mudou tá vendo porque tem algum erro lá no na hora de carregar o perfil eu vou eu vou é por causa disso tá vendo model busca perfil usuário perfil vamos ver lá o meu model model usuário busca usuário perfil certo então então aqui ele não tem ele vai vir vazio então vamos voltar lá pelo meu home né deixa eu só pegar aqui no primeiro é não pegou então ele tá dando problema aqui então vamos por partes deixa eu comentar isso aqui desload model ó vamos ver se ele pega ali até ali né ele tem que alterar alterando ele tá funcionando ó aí você não sabe o que que é tá vendo ó opa então passou então ele foi pegou o perfil então agora eu vou pegar aqui esse perfil e vou passar pra lá certo vou ponto pra conta catenar então vamos ver aqui ó se ele vir o perfil aqui ele já tá me mostrando os valores ó perfil 1 perfil 5 tá vendo lá no final perfil 8 então o perfil ele tá pegando o que ele não tá conseguindo encontrar lá é o resultado lá no model usuário certo deixa eu dar uma olhada aqui que eu tenho um método que eu faço que se ele for se ele for maior né ó deixa eu ver aqui não é no model não não é no home é no model model acesso model agenda model usuário aqui é isso aqui ó eu só vou pegar esse aqui se for maior ou menor do coisa retorna falso entendeu porque pra não ter problema eu vou mostrar porque pra vocês ahn o model usuário que tá aqui aqui por exemplo ele tá tendo problema tá vendo se for maior ou igual vou pôr maior que maior ou igual a 1 certo retorne query result esse aqui tinha que sair daqui vir pra cá e esse retorne query result aqui ela vai pro saco certo ahn deixa eu ver vou fazer um teste aqui então vamos dar uma testada aqui deixa eu voltar aqui também ahn pra gente já ir liberando né deixa eu ver se o meu resultado opa se o meu resultado pode trazer alguma coisa beleza vamos ver se a gente consegue acabar ela já tá com 57 minutos aí né mas deixa essa parte pronta pra vocês olha ele não alterou então não tá pegando ainda model usuário busca usuário perfil quer ver eu vou tirar isso aqui só fazer um teste e vou no meu model usuário busca usuário perfil e vou tirar isso aqui certo ahn são usuários vou tirar aqui pra não pegar por ali certo então só pegar o nome dos usuários tal e aqui eu vou tentar passar aqui ou eu dou um alerte lá também pode ser tá aí é questão de você desenvolver eu vou fazer o primeiro e corrigir porque eu estou começando um projeto no outro já funciona tudo é só olha lá então já conseguiu chegar aqui viu agora aqui eu já consigo ver você já consegue ver sua mensagem de erro file sistema youtube index.php linha 315 tá vendo o valor encontrado é um array então já chegou aí beleza então agora a gente vai corrigir esse problema lá vamos lá um ctrl shift c para desfazer eu vou tirar esse usuário perfil aqui tá vendo certo e vou deixar ele pegando vamos ver o que que vai dar aqui ctrl f5 que ali ele pegou né então você vai fazer o follo lá fez o forit né nem o valor encontrado mas o forit ele deu erro 315 linha 44 na home php 44 que é o pichão é o uso nome não é nome é nome certo vamos ver um teste vai vai do Santos beleza já trouxe aí tirando os parâmetros beleza então então a gente já viu aí né que já começou a trazer nossos valores certo então agora vamos voltar lá e vamos só matar aqui ó vou dar um ctrl shift c vou dar um else né que aí o else só vai ser para colocar esse valor certo e vou dar um ctrl shift c e e lá entendeu é só um minutinho pronto é aqui dou um ctrl shift c né para verificação post vamos verificar ó opa aqui se eu for um puxo ele deixa passar e carrega beleza é isso aí ó certo então galera a gente já está trazendo aqui só vou fazer agora nos qualificadores né vou passar esse perfil aqui para lá vou ver e vou corrigir lá no vamos ver o modulo usuário né senão ele vai dar problema pelo menos eu tenho que passar mesmo que eu não utilize ó lá carregou e agora a gente vai começar a utilizar vamos lá vamos ver o que ele fala nada nada porque ele não está pegando porque ah tá é mas deveria pegar o meu perfil né vamos dar um trim aqui ah não já sei o que é galera tá eu que eu errei agora ó perfil id eu estou pegando um id entendeu então vamos fazer um teste ó aqui ele deu erro certo porque vamos ver ah youtube imaginante home php número 43 home php número 43 a linha tá vendo ahn eu vou colocar aqui if né resultado perfil aí sim aí eu fecho aqui se não eu coloco um outro else a validação que eu sempre falo ali eu pego aqui ó certo contra f5 aí eu só validei tá porque se ele vir vazio ele vem como falso ele deu erro então eu já validei no retorno né se for maior que 1 ele retorna se não ele retorna falso nem o valor encontrado então ó galera eu acho que a gente fechou aqui tá vendo eu vou pegar só o meu aqui ó super administrador ó beleza depois aí só tem que ver um jeito de quebrar que eu concatenei isso aqui eu vou só ó deixa eu ver aqui ó tá vendo tá lá vamos ver agora ó eu nem dei f5 tá ó já sumiu já me trouxe quem é usuário então ó aqui eu tô colocando pra vocês aí ó fizemos a requisição ajax já tá funcionando já tá buscando no banco tá pra você aí pra vocês que solicitaram tá aí como exemplo espero que possa ter te ajudado aí bastante e aí agora tem negócio né um ajuda o outro divulga meu canal aí e vamos ver onde a gente vai tá porque eu quero fazer é deixa eu mostrar até pra vocês aqui pra vocês entenderem ó calendário dá pra gente montar só que aqui eles só estão no html imagina você chegar aqui arrastar e isso atualizar o teu banco você chegar aqui no 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 diário selecionar um trecho aqui ó que nem eu fiz no outro você selecionou e já abre uma janela pra você preencher você entendeu então tem 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 os gráficos também tem um monte de coisa legal que dá pra fazer é deixa eu voltar aqui ó ó agora eu lembrei aqui tá certo mas aqui ó tá Alexandre Piers e aqui tá Alexandre Piers também então eu vou começar a usar aquela data do começo só pra gente fechar essa parte de cima do Ajax e colocar esses valores aí beleza então eu vou na minha sidebar também né que na minha sidebar eu não tenho ainda mas eu tenho o nome dele quer ver ó Alexandre Piers certo e eu vou na minha top bar então eu tenho que ir lá no meu deixa eu fechar isso aqui vamos lá no top bar aqui ó tá vendo eu vou só copiar isso aqui e levar lá pra minha sidebar porque eu vou usar o nome dele lá copiei colei tá aqui e aqui eu vou substituir é minha script apghp eco vírgula certo então aqui eu já corrigi rápido simples e fácil e agora no meu top bar eu vou pegar eu vou pegar mais uns dados que tem lá no banco a gente tem mais dois dados quem lembra não lembra então vamos lá no meu nome eu vou mostrando porque é mais fácil tá de você interpretar já ver e saber o que que a gente tá usando eu tenho aqui ó login usuário e-mail usuário certo eu vou pegar o e-mail usuário vou vir aqui ó e-mail usuário e no meu autentica de novo eu vou pegar data cadastro certo e vou jogar ele aqui ó data cadastro certo então eu vou definir o alvado com o mesmo nome data cadastro nome usuário beleza deixa eu só copiar aqui e-mail usuário eu vou lá achar as notificações dele quer ver tá aqui em baixo ó tem o nome dele certo e aqui eu depois eu coloco o perfil se eu quiser então eu vou pegar meu bloco php echo vou dar um echo cifrão nome vamos ver já tá aqui então vou mais fácil ainda certo e aqui eu vou só meio que traduzir ó membro desde e aqui eu vou pegar minha data cadastro meu bloco php meu bloco php certo cifrão data cadastro certo dou um ponto e vírgula e eu vou colocar um br aqui e vou colocar um novo bloco php só pra vocês verem e-mail usuário certo galera então a gente aqui ó vai meio que fechar essa parte aqui ó meu nome já veio pra cá também ó tá vendo aqui aqui e aqui já vem meus dados tá ó tudo que tá no banco a data é a hora que foi cadastrado então aqui a gente já tá resolvendo uma porção de problema aí que vocês já conseguem trabalhar e é uma forma simples e rápida tá é por hoje eu vou finalizar aqui tá galera a gente mata mais um vídeo aí espero que vocês tenham gostado é vou falar aqui em todos os vídeos né deixa rolar propagandazinha aí a gente agradece aí pra gente ajudar manter o canal e não esqueça de curtir e compartilhar não tá vendo de repente algo novo é que suja aí pode ser fazer bem aí pra algum colega seu conhecido filho parente amigo entendeu então divulga o canal aí pra gente conseguir é mais estimula pra gente ir pra frente pode ser bom por hoje é só galera valeu até a próxima aí espero ter compensado um pouquinho esse tempo todo beleza fui